Mesmo nas férias, a vida da Peppa é muito agitada. Chegamos! Ela esquia. Esquiar é divertido! Organiza festas. Vai ao museu. Até pule uma bolsa de lama com ninguém menos do que a rainha! Peppa! Episódios inéditos! Servindo a 4 de julho, às 8 da manhã e 8 e meia da noite. Aqui, no Descobre Kids. Vamos lá!